A Bíblia conta a respeito de um homem chamado Naaman. Ele era um general de guerra muito respeitado e vivia cercado de pessoas importantes. Mas apesar de todo o sucesso, Naaman escondia debaixo do seu lindo uniforme uma doença muito grave, a lepra. Veja o que a Bíblia diz, Naaman, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor Deus dera livramento aos sírios, e era este herói valoroso, porém leproso. Naquele tempo, essa doença de pele não tinha cura, e do que adiantava todas aquelas medalhas de honra, admiração e riquezas, se quando Naaman se fechava no quarto e se despia, via todas aquelas feridas no corpo? A doença aumentava a cada dia, mas ele não sentia nenhuma dor, porque a sua pele já estava apodrecendo. Pouca gente sabia, mas por trás daquela carreira bem sucedida existia um homem infeliz. O que eu quero dizer com essa história é que cada um sabe das suas fraquezas e feridas que carrega consigo. Muitas pessoas, por querer mostrar que têm uma vida perfeita, vivem de aparência, quando na verdade estão com um vazio enorme na alma por causa de problemas e ausência de Deus. Naaman conhecia todas as suas feridas, mas não sentia dor, e uma das piores coisas que pode acontecer é quando alguém perde a sensibilidade daquilo que lhe causa mal. Quando alguém mente, trapaceia ou assiste a um filme pornográfico, por exemplo, e não se sente incomodado, é sinal de que essa pessoa não se importa mais com a doença do pecado. E isso é muito grave. Quando estão no meio das pessoas, elas mostram que têm uma vida perfeita, mas só Deus sabe o que elas estão passando. Assim como Naaman, talvez você também seja uma pessoa admirada, que tenha muitos amigos e uma boa condição financeira. Mas pode ser que exista algo que você tenha vergonha de mostrar. Por isso eu venho te dizer que Jesus é o único que pode te curar e limpar o seu coração de toda ferida e sujeira do pecado. Na época de Naaman, havia muitos leprosos naquela região, mas só ele foi curado, porque só ele foi atrás do profeta Eliseu, que o pediu para mergulhar sete vezes no rio Jordão. Se os outros homens tivessem feito o mesmo, Deus também usaria o profeta para liberar o milagre em suas vidas. E não foi a água do Jordão que curou Naaman, mas a sua obediência e fé ao obedecer a instrução que Deus lhe deu. E você também pode experimentar o milagre de cura, de restauração, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E através da sua fé e obediência ao que está escrito na Bíblia, você começará a ver dia a dia o milagre acontecer em sua vida. Eu sou o pastor Antonio Junior e esse foi o Momento com Deus de hoje. Deus te abençoe. Deus te abençoe.